Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 21 a 31 Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto Que saiam de sua boca e diziam Não é este o filho de José? Jesus porém disse, sem dúvida Vós me repetireis o provérbio, médico cura-te a ti mesmo Faze também aqui em tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum E acrescentou em verdade, eu vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Grande ousadia Diante dos olhos e diante dos sentimentos Daqueles que ouviam Jesus Hoje se cumpriu essa palavra da escritura Que acabaste de ouvir Jesus é o acontecimento do reino de Deus Ele é a palavra de Deus Feita carne, realizada, concretizada Na prática da vida das pessoas É nele que tudo se realiza Todo mundo ficava admirado No entanto, as pessoas gostariam de vê-lo fazendo milagres Fazendo coisas assombrosas E nosso Senhor Tem uma palavra muito forte Dizendo que justamente Aqueles que deveriam ter acolhido Não recebe a palavra do Senhor Dá exemplos O que faz com que as pessoas Ficassem furiosas Querendo destruí-lo Querendo matá-lo Está no início do seu ministério Capítulo 4 do Evangelho de São Lucas As reações já são fortes E no correr do tempo Elas vão se aumentar cada vez mais Vão crescer cada vez mais A nós Ouvir essa palavra Dar testemunho da presença do Senhor E acolhê-lo Ao invés de querer Destruí-lo Julgá-lo do precipício Cancelá-lo de nossa vida É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL